Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre o meu trabalho, os vídeos anteriores que fiz, pouco comentei sobre o meu trabalho. Então eu gostaria de convidar todos vocês a participar da minha página, Dofono Leandro Gemim, trabalho de um banda africanizada, ou trabalho de um banda africanizada, Dofono Gemim. É uma comunidade do Face. Estou pedindo para que vocês dêem um curtir na página, porque tenho tido problema com o Face, porque quando chega a 5 mil pessoas eu já não posso mais adicionar ninguém, mandar convite. E tem muita gente me pedindo convite de amizade, então eu estou direcionando as pessoas para a minha página, que lá não tem esse, como diz assim, limite de pessoas. Vou começar falando pelo sabonete, que vocês viram que eu acabei fazendo alguns sabonetes de descarrego e de atração. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma noção do tamanho do sabonete. Se vocês quiserem saber mais sobre o sabonete, está nas fotos do meu Face, tem a postagem completa sobre ele, desde quando eu comecei a desenvolver esse sabonete, devido a uma pesquisa que eu fiz com relação ao sabão da costa, que é muito usado em todos os terreiros, por muitos babalorixás, e vi que realmente a produção do sabão da costa não condiz com o que a gente precisa dentro de um terreiro, né? Porque ele é feito de cinzas, está sendo feito artesanalmente, e ninguém garante qual a procedência dessas cinzas, que o certo seria ser feito com cinza de madeiras queimadas especificamente para isso, madeiras específicas, e com ervas específicas, né? Que era para ser feito esse sabonete. Mas a gente não tem um controle da qualidade sobre esse sabonete, infelizmente tem muito sabonete aí sendo feito com cinza de churrasqueira, né? Que vocês devem imaginar que ali tem gordura de linguiça, gordura de carne vermelha, sangue, carne de porco e outras mais. E de animais que não são imolados ritualisticamente como a gente prega no candomblé que o animal deve ser imolado e sacralizado para o santo e os animais que são feitos nessas churrasqueiras, nessas, né? Não sei de onde que eles pegam, que são churrascaria, vocês sabem que a realidade desses animais são totalmente diferentes daquilo que o candomblé prega. Não estou aqui querendo tirar, como diz assim, um fundamento do candomblé, não é isso? Eu acho que se o pai de santo, o sacerdote, o babalorixá, o babalaô, né? Quiser continuar com o sabão da costa, pelo menos então que produza o seu sabão da costa dentro dos seus iléaxé, que não é uma produção difícil, é uma coisa fácil de fazer, mas que faça para garantir a qualidade daquilo que está pondo na cabeça do seu filho de santo. Aí eu desenvolvi um sabonete com ervas específicas dentro do candomblé e com pós de axé, né? Que são aqueles pós que os mais velhos, os pais de santo, os babalaôs sabem que não tem nenhum contra-axé para nenhum tipo de santo. Então eu vou mostrar para vocês aqui o tamanho do sabonete. Esse sabonete é atrativo, olha, ele dá quase a palma na minha mão, ó. Se vocês puderem ver o tamanho, a espessura dele, né? Ele é bem grossinho, que dá para vocês ver que dá mais ou menos a grossura do dedo. E o sabonete é de descarrego. Você veja, esse sabonete aqui já surtiu muito efeito, eu tive muitos relatos de pessoas que tomaram esse banho em 3, 4 banhos que faziam 5, 6 meses que não conseguiam emprego, né? Conseguiram emprego, foram chamados, abriu os caminhos, realmente abre os caminhos. Tem relatos de pessoas no meu face, onde eu postei sobre o sabonete, vocês encontram relatos. Outra coisa que eu quero mostrar aqui bem de pertinho para vocês é que dá para ver aqui, ó, esse verdinho que vocês estão vendo no sabonete são as ervas, né? E alguma... essa erva específica que eu coloco, ela mantém a cor. Essas outras que estão mais escurinhas é o alevante que eu uso, só que o alevante ele dá uma oxidação na hora que você está preparando ele, né? E tem pó de axé. Essa cor aqui, ó, que vocês vão ver. Veja que o sabonete está esverdeadinho. Isso é sumo, é o sumo das ervas que são empregados nesse sabonete. Porque a base dele é branca, né? É uma base branca, glicerinada, ele é de glicerina. E... é um sabonete maravilhoso para pele. Agora ele está com um aroma, eu coloquei aroma de erva doce nele, né? Vocês vão gostar. Quem está usando, está elogiando muito o sabonete, está gostando muito. Eu queria convidar vocês a experimentar esse sabonete. Eu não estou colocando eles em loja ainda, porque a produção é pequena, é artesanal. E até porque muitas lojas precisam de CNPJ, aquela coisa toda. E eu estou vendendo só por encomenda para os meus consulentes, para os meus amigos, entendeu? Quem sabe para frente, se precisar, eu acabo fazendo uma documentação para colocar ele em loja. Ainda não tem ele em loja, em loja de artigo religioso. Outra coisa que eu queria falar é sobre meus trabalhos de união, atração e de amarração, né? Gente, eu quero explicar para vocês e quero que vocês parem para pensar e entendam que não é só um trabalho que vai fazer um milagre na sua vida. Porque você tem muitas vezes problemas que vem a mais de 20, 30 anos no seu casamento, no seu relacionamento. Isso não vai conseguir limpar, numa vez só, fazer um milagre na tua vida. Você tem que fazer um tratamento espiritual. Primeiro passo para o tratamento espiritual, para a questão amor, relacionamento, questão família, questão espiritual. Primeiro passo é você procurar o pai de santo, o sacerdote, né? E marcar uma consulta, né? Eu cobro as minhas consultas, os valores estão no Face, tem valor nacional e os valores internacionais. Porque eu tenho os meus clientes que estão fora do Brasil. Clientes, consulentes, até mesmo pessoas que eu cuido espiritualmente, né? Que são meus filhos de axé. Então, assim, eu gostaria que vocês tivessem a oportunidade de estar fazendo uma consulta comigo. Para a gente ver o que faz na vida de vocês. O tratamento espiritual se baseia em alguns passos. Eu tenho mais ou menos uns oito passos que é do tratamento. Primeiro lugar, é a consulta. Para ver quais tipos de trabalho que deverão ser feitos. Segundo lugar, a gente faz trabalho para afastar rival. Trabalho de separação para aquela pessoa que está tentando tirar o teu amado, o teu amor de você. Muitas vezes através de magia. Então, vocês não precisam ter medo, não precisam ter receio de lutar também com as mesmas armas. Através da magia, através da força dos orixados ancestrais. Segundo, afastar rival. Terceiro lugar, a gente faz um trabalho de união simples. Para que essa pessoa se aproxime mais de você e tenha um pouco mais de paciência, né? Entre o relacionamento e o relacionamento realmente se... Aquela coisa que está fria, começa a esquentar novamente. Então, a união simples é para atrair aquela pessoa de volta. Para ter um diálogo. Para ela se aproximar mais, né? Depois disso, é interessante, tanto para o homem quanto para a mulher, fazer um trabalho de atração sexual. Por quê? Vocês todos sabem que, queira ou não queira, um relacionamento sem aquela química, aquele fogo, né? Aquela coisa sexual que tem que ter no casamento. Não vai para frente. Não tem casamento que dure sem ter uma boa relação sexual entre os parceiros. E daí, depois disso, a gente acaba vindo a amarração. Aí sim, a gente faz a amarração propriamente dita. A gente vai fazer o trabalho de amarração. E por fim, a gente vai fazer o trabalho também de união. Que é a união de anjo de guarda. União que a gente trabalha com ori, com a cabeça da pessoa. A gente vai trabalhar com ori, com anjo de guarda da pessoa, para atrair um mais próximo do outro. Então, por último, a gente pode estar fazendo também aquele trabalho para abertura de caminho para o casal. Para que o casal fique junto, né? Então, é todo esse trabalho. Quando o casal já estiver junto, para que eles possam ter progresso, prosperidade, fartura, e não falte nada para aquele casal, para que eles possam realmente ser felizes. Porque casal nenhum vai conseguir ser feliz se não tiver dinheiro, se não tiver comida, se não tiver saúde. Não tem como você manter uma relação afetiva sem você ter saúde, sem você ter dinheiro e sem você ter prosperidade. Não tem como você manter isso. Muitas vezes, casamentos acabam por isso. Por falta de dinheiro, por falta de comida. Muita gente sofre por causa de falta de emprego, falta de comida, e gera aquela briga dentro de casa, gera aquela coisa toda. Entre o casal, porque um fica nervoso com uma coisa, o outro tem conta para pagar, o outro não tem dinheiro para ajudar, e daí acaba dando essa briga toda. Então, vocês têm que ver que muitas vezes um problema afetivo pode ser causado pela vida financeira, né? Inclusive, na parte, como diz assim, a mulher geralmente é muito vaidosa. Ela precisa ter um dinheirinho sobrando para quê? Para cuidar da sua vaidade, estar bonita, cheirosa, gostosa para o seu marido, né? E tudo isso, gente, tem que ser comentado, tem que ser falado. Eu não sei porquê que na religião pouco se fala sobre sexo, sobre relação sexual, é uma coisa natural. Na nossa religião não existe pecado. Não estou dizendo que a gente tem que fazer tudo que deve, não. Mas só que na nossa religião a gente tem que entender que o sexo, o amor, a relação entre homem e mulher é uma coisa sagrada. É daí que gera a vida, é daí que surge a vida, né? Então, a gente tem que mudar essa coisa que a gente tem. Ah, porque eu não vou pôr uma roupinha assim, uma roupinha assada. Ou eu não vou me comportar assim com meu marido porque é pecado. Não tem nada a ver. Você tem que sim manter a tua sexualidade, a tua sensualidade. Você tem que ser uma mulher sexo, o homem tem que se cuidar, tem que ser um homem cheiroso, tem que ser um homem bonito, atraente para a sua esposa, para a sua namorada. Enfim. Isso tudo conta no relacionamento. Então, se você quer ter um bom relacionamento, quer ser bem olhado pelas mulheres ou pelos homens, você sabe que você tem que se cuidar e você precisa cuidar da tua vida financeira para que você tenha condições de se cuidar e ficar bem, se manter bem para você atrair o sexo oposto. Com relação aos meus trabalhos é isso, gente. Eu gostaria que vocês me procurassem no Whats, né? É 9914-2363. Esse é o meu Whats. Ou na minha página de trabalho. Trabalho de um bando africanizado do Fono Gemim. Esse daí é uma comunidade do Facebook, entendeu? E tem os meus faces. Só que o meu face, o que acontece? Todos vocês são bem-vindos, mas vocês sabem que quando chega a 5 mil pessoas, eu não posso mais adicionar. Por isso que eu estou direcionando todo mundo para essa página. Que é uma página que não tem limite de pessoas, né? Vocês podem adicionar tranquilamente, vão ter todas as minhas postagens, vão conseguir falar comigo sem problema nenhum. O Whats, todo mundo que entra em contato comigo, obtém resposta. O sabonete. Nessa questão que eu falei, que eu coloquei aqui para vocês, do tratamento espiritual, O sabonete, ele é o de descarrego e o de atração, se for no caso, o problema espiritual for a parte afetiva. Os dois sabonetes são excelentes, específicos e essenciais para esse tratamento espiritual. Do começo ao fim. Você tomar o banho de descarrego para limpar, descarregar e o atrativo para atrair. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo. Espero que daqui para frente, esse ano eu quase não postei vídeos. Esse é um dos poucos que eu fiz esse ano. E vou postar já no Facebook, vou postar já no YouTube. Quero convidar vocês a visitar a minha página do YouTube. É só colocar lá no YouTube Dofono Leandro Gemim. Vocês já vão achar o Dofono Gemim, como vocês acharem melhor. Vocês já vão ter acesso aos meus vídeos. Então, eu gostaria de parabenizar todos aqueles que me mandaram mensagem esse ano. Agradecendo que conseguiram trazer o amor de volta. Outros conseguiram o amor da sua vida. Teve muita gente que me mandou mensagem dizendo que, a partir do momento que fez o trabalho comigo, conseguiu realizar coisas, sonhos que eles não conseguiam. Eu estou muito feliz por essas pessoas. Com relação a esse povo aí que está me atacando no Face, no Instagram. Gente, não se preocupem com isso. Isso daí é gente que tem inveja. É gente que não sabe o que fazer. Estão se passando por cliente meu. Pessoas que eu nunca vi. Estão tentando me atacar, mas não conseguem. Por quê? Porque, graças ao meu Pai Oxalá, todos que eu tenho atendido, têm recebido suas graças, têm recebido seus pedidos. Porque, como eu sempre falo, não depende só de mim. Depende de você também, da sua fé. Depende da sua entrega. Depende de tudo. Da forma com que você fez, com que você comprou o material, do que você fez. Se você fez com amor, se você fez com carinho, se você fez com fé. Se você teve merecimento. Não depende só de mim. Sim, depende de um bom trabalho feito, de saber fazer. Não é qualquer um. Todo mundo me pergunta por que eu não ensino simpatia. Eu não ensino simpatia porque eu posso estar pondo você em risco. Como que eu vou pedir pra você pôr a mão em uma coisa que você não entende, que você não é preparado pra isso. Você não foi iniciado dentro da religião. Pra você pôr a mão em certas coisas. Pra tentar, como diz, eu vivo falando pros meus filhos. Tem gente que tenta, na verdade, subornar Exu. Achando que, ah, eu não vou pagar pra um sacerdote. Eu não vou pagar uma consulta. Eu vou lá e faço eu mesma. Você acha que Exu vai te escutar? Você acha que Exu vai, de repente, pegar uma coisa errada que você tá fazendo e ter aquilo como um bom trabalho? Não vai. Por que que você acha que a gente leva anos pra você, dentro do Canumblé e do Umbando, você tem seus fundamentos, você tem que estudar, você leva mais de sete anos pra se formar um sacerdote? Por causa disso, minha gente. Então, vamos dar mais valor pros sacerdotes, pros verdadeiros sacerdotes, babalorixás, babalaô, pros sacerdotes de Umbanda. Vamos dar valor pra quem sabe fazer, pra quem tá ali realmente trabalhando direito, né? Tomar cuidado com esses marmoteiros aí, que tem feito essas loucuras, animais mortos pra rua, essas coisas que eu já tenho postado no meu Face. Se quem acompanha o meu Face, ele sabe, né? Que eu sou contra isso, fazer matança de animal, porque dentro da Umbanda e do Canumblé não existe matança. Dentro do Canumblé existe imulação, sacralização, o bicho é sacralizado, ele vira um bicho sagrado, né? Tratado da melhor forma possível, ele vai ser incensado, vai ser rezado, vai ser preparado pra fazer a passagem, entendeu? Não é que nem outras... Bom, enfim, isso é assunto pra outro vídeo, só tô dando assim um, como diz, uma palinha sobre isso, porque eu queria que vocês ficassem atentos, né? Com essas marmotagens que tá tendo aí. Quero agradecer a todos vocês, quero agradecer os meus amigos, quero agradecer o carinho que vocês têm me passado no Face. Se eu pudesse, como eu queria poder abraçar todos vocês, sabe? Poder conhecer cada um de vocês pessoalmente, pra me poder dar aquele abraço, agradecer vocês pelo prestígio, agradecer vocês pela fidelidade ao meu Face, agradecer a vocês pelas boas palavras que vocês têm me dado. Então, como eu não posso fazer isso pessoalmente por todos vocês, eu desejo que meu pai Oxoguian, que minha mãe Oxum, que meu pai Ogum, que minha mãe Iamanjá abrace vocês, cubra vocês de prosperidade, de fartura, de saúde. Eu quero que ele realmente encha vocês de axé e que vocês realmente estejam cada vez mais no caminho certo. Que vocês encontrem um bom Babalorixá, um bom Babalaô, um bom sacerdote pra cuidar da sua espiritualidade o mais próximo possível. Quando não tiver, vocês corram atrás de quem realmente vocês confiam. E é isso, gente. Vamos se unir, vamos se fortalecer, né? Mas se unir da forma certa com os grandes Babalorixás, com os grandes sacerdotes, que realmente trabalham de verdade, não com o marmoteiro. O marmoteiro a gente tem que realmente tirar da nossa religião, afastar e mostrar como é a religião e como é o que eles fazem errado, o que tá errado. Não fiquem quietos. Quando realmente vocês passarem por algum tipo de enganação, vá atrás, procurem a polícia, sabe? Vocês têm que pôr a boca no trombone, não tenha medo, entendeu? Porque o marmoteiro, se ele não fez nada de bom pra você, também não vai fazer nada de mal, não vai ter força pra isso. Procure um grande sacerdote que ele vai proteger você, ele vai proteger a sua família, ele vai proteger a tua espiritualidade e vai ajudar você a lutar contra esse povo errado. Motumbá, boa um dia, boa noite, boa tarde, depende do horário que você estiver vendo esse vídeo. Aqui é o recado de Dofano Leandro Gemim. Estão todos convidados a participar do meu Face, das minhas páginas, dos meus grupos e também do meu Instagram, né? De toda essa, como diz, essa máquina que a gente tem hoje da internet, que é uma máquina que leva informação, que leva muita coisa boa. Tem coisa que não presta, tem, mas tem muita coisa boa, vocês podem estudar, podem se confraternizar através disso. Parabéns a todos, muito obrigado. E você que estiver passando por um problema, não desista. Procure a tua fé, a tua ancestralidade, a tua força. Axé.